Um policial militar voltava para casa quando viu o drama de uma família e parou para socorrer ali os passageiros, olha só. Quando saiu uma mulher desesperada de dentro do veículo pedindo por socorro, pois os filhos dela estavam presos dentro do veículo. Ela retornou comigo, retirou o cachorro, retirei primeiro a menina de 9 anos que estava muito nervosa, muito abalada, chorando muito. E desloquei com elas até, a carreguei no colo e desloquei até uma parada de ônibus próxima. Eu retornei ao veículo e tinha um jovem especial e aí a gente tentou tirá-lo pela porta do carona, porém a porta estava travada pelo mato muito alto ali. Fui até a porta do motorista, orientei para que ele passasse as pernas por cima do câmbio ali, desafivelei o cinto e aí consegui retirá-lo com segurança e conduzir até a parada de ônibus novamente. Foi feito também um contato com a via 040, que é a prestadora de serviço ali no local. E de imediato já mandaram a ambulância, onde fizeram os atendimentos lá e verificações necessárias. E também um guincho para que fosse retirado o veículo do local. E também um guincho para que fosse retirado o veículo do local.